Tem dias que o dia acorda estranho e a angústia bate E não tem tamanho da vontade de chorar Acalma, insista, se anima, são dias pra lutar Em dias de guerra não mostra o inimigo a tua fraqueza Mostra a ele que está contigo na peleja Acalma, insista, se anima, são dias pra lutar Mas eu bem sei A matéria-prima que eu te formei Eu já sabia que teria dias Que tudo isso ia pesar e a pressão ia aumentar Ah, mas eu te dou uma notícia Quanto maior a guerra, maior a vitória será Eu tô cuidando, eu tô zelando Tô segurando, tô acalmando Eu tô guiando, tô te moldando E o resto é detalhe, eu estou anotando Tá indo aos pouquinhos, mas você vai chegar lá O que é o vencedor? Sem suas guerras pra ganhar Mas fique sabendo que durante esses dias Contigo eu vou lutar Ah, mas fique sabendo que durante esses dias Você pode confiar Ah, e vai pro campo de batalha Eu estou na reta, aguardo, pode ir que eu vou cuidar Mas eu bem sei A matéria-prima que eu te formei Eu já sabia que teria dias Que tudo isso ia pesar e a pressão ia aumentar Ah, mas eu te dou uma notícia Quanto maior a guerra, maior a vitória será Eu tô cuidando, eu tô zelando Tô segurando, tô acalmando Eu tô guiando, tô te moldando E o resto é detalhe, eu estou anotando Tá indo aos pouquinhos, mas você vai chegar lá O que é o vencedor? Sem suas guerras pra ganhar Mas fique sabendo que durante esses dias Contigo eu vou lutar Ah, mas fique sabendo que durante esses dias Você pode confiar Ah, e vai pro campo de batalha Eu estou na reta, aguardo, pode ir que eu vou cuidar Ah, eu tô cuidando Eu tô zelando, tô segurando Tô segurando, tô acalmando Eu tô guiando, tô te moldando E o resto é detalhe, eu estou anotando Tá indo aos pouquinhos, mas você vai chegar lá O que é o vencedor? Sem suas guerras pra ganhar Ah, mas fique sabendo que durante esses dias Contigo eu vou lutar Ah, mas fique sabendo que durante esses dias Você pode confiar Ah, e vai pro campo de batalha Eu estou na reta, aguardo Pode ir que eu vou cuidar Pode ir que eu vou cuidar Pode ir que eu vou cuidar Amém